A prova era no Brasil, mas os olhares se voltaram mesmo, foi para os quenianos que conquistaram os primeiros lugares nas provas masculina e feminina da 12ª Volta Internacional da Pampulha, disputada no dia 5 de dezembro. Entre os homens, 49 atletas corriam em busca do lugar mais alto do pódio. 44 brasileiros contra 5 africanos. E lá estavam eles assumindo a liderança e a vice-liderança da corrida. Mas Damião Anselmo de Souza quebrou a hegemonia e terminou a prova em terceiro lugar. A gente não tinha visto uma pampulha dessa, desse nível com brasileiros junto com os africanos. E esse ano, graças a Deus, tinha 4 brasileiros. Então, realmente, isso comprova que o esporte brasileiro está crescendo. A disputa feminina tinha 22 corredoras e foi também uma queniana que assumiu a ponta. Mas a brasileira Edielsa Alves Guimarães ficou apenas 47 segundos atrás e colocou o Brasil no segundo lugar do pódio. A prova também teve grandes exemplos de superação. Entre os cadeirantes, um recorde pessoal alcançado pelos líderes masculinos da competição. Completar a volta em 50 minutos. Deu tudo certo, graças a Deus. Fizemos tudo certinho. O tempo ajudou também, que não fez tanto calor assim. Então, deu tudo certo, graças a Deus. Eu acho que essa daqui é fora de sério. Você superar a si mesmo é uma coisa, assim, tremenda, né? Acompanhando a corrida, como espectador, encontramos um ex-atleta recordista pan-americano de 1995, que deixa um recado para os futuros atletas da cidade. Eu gostaria de mandar um recado para os atletas de contagem, né? Na questão, um grande abraço e falar para eles que eu também comecei dentro da escola. Que todos acreditem naquele sonho que eles têm, seja ele na música, na cultura ou então no esporte. Que todos acreditem naquele sonho que eles têm.